Isso. Vem aqui. Aceita o versículo da Bíblia? Como que é teu nome? Rosana. Ó, aqui tem um versículo. Lê pra nós aqui o que tem, lembrança é tua. Essa flor aqui é pra abençoar o teu dia. Tá bom, Rosana? Tem mais uma surpresa ainda da parte de Deus pra você. Vamos ver o que Deus tá falando? Vamos. Vai lá. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus tá dizendo... Mateus 6, 33. Lindo, né? Lindo. Deus tá dizendo pra gente não andar ansioso, né? É. Amanhã é outro dia. É. E essa rosa é tua. E como você parou aqui, eu vou deixar você escolher um envelope. Você vai na igreja? Eu vou. Qual você vai? Missionária. Que legal. Aqui tem um envelope contendo de 5 a 50 reais. Pode escolher, abençoar você. Menos de 5 você não vai ganhar. Vê quanto tem aí. Já ganharam um monte de 50 já. Maravilha. Quanto tem? Gostei. Quanto? Tem 10? Tem 10 reais. É seu. Obrigado por participar. Dá um tchau pros nossos seguidores lá. Tchau, tchau. Valeu, Rosana. Não posso te dar um abraço? Claro, olha lá. O abraço é o melhor. Obrigado, querido. Ganhei meu dia. Obrigado. Tá faltando. Eu tô com um cartaz esse que tá falando assim, pode abraçar um policial? Vai ser...